Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Você já imaginou um deficiente visual andando de bicicleta e disputando Olimpíadas ou Paralimpíadas? Este é o lançamento de um grande projeto do Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva e que inclui os deficientes nesta modalidade esportiva, a ponto de trazer também para a cidade uma atleta paralímpica, a primeira no ranking brasileiro deste esporte no ciclismo. E nós vamos mostrar para você. É um projeto inovador e vai seguir o exemplo de uma atleta paralímpica, a Márcia, que está aqui do meu lado. Ela é ciclista e já disputou muitas competições. Márcia, é um prazer conversar com você. O Simples Assim quer saber um pouquinho mais da sua história. Além da Márcia, a gente está aqui também com a Marianne, que é a tua técnica, a tua parte. Ela é piloto. Como é que é essa experiência? Por que você resolveu praticar ciclismo? Então, eu comecei desde pequena no esporte, através da minha família. Sempre pratiquei, mas mais por... Para pegar condicionamento, nada muito sério. Eu já joguei goalball, né? Cinco anos de goalball, dos 12 aos 17, mas nada muito sério. E o paraciclismo veio para mim com 23 para 24 anos. Quando eu casei, eu decidi que eu tinha que voltar aos esportes, porque eu tinha parado uns cinco anos devido ao meu trabalho, né? Período integral, então não tinha tempo para fazer mais nada. E eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu queria fazer alguma coisa mais para a competição levar um pouco mais a sério. Só que eu não imaginava que seria tão sério assim. Até onde você chegaria, você não imaginou? Não, não imaginei. Ela é a primeira do ranking paralímpico, é isso? Isso, nós somos, eu e a Mari, somos as primeiras a participar de uma Paralimpíada. A dupla é inédita de tandem. Já participaram outros atletas de outras classes de problemas com membros inferiores e superiores. E o nosso, do visual, é a primeira tandem brasileira a participar de uma Paralimpíada. Você tem problema visual desde a infância ou começou? Desde a ascensa. Nasceu assim. E você sentiu que o ciclismo faz o que para a tua vida e com a tua deficiência? Então, para mim, eu falo que eu me identifiquei. Porque imagina um deficiente visual poder pedalar numa bicicleta e na companhia de alguém. Você compartilhar isso com alguém, né? Porque você tem que estar na mesma sintonia. Então foi um esporte que eu identifiquei. Eu acho que para todos os deficientes, independente do que seja visual, qualquer tipo de deficiência, eu costumo dizer que duas coisas que socializam nós, que incluem a gente na sociedade, que é o esporte e a música, né? Isso te faz feliz? Faz, faz muito feliz. Para mim, o paraciclismo me faz muito feliz. Eu me identifiquei e é onde eu quero continuar. Quais são as suas principais conquistas? Então, ano passado, nós fomos campeãs brasileiras do paraciclismo. Esse ano, a gente foi para os Jogos Parapan-Americanos. Ficamos em sétimo lugar nas provas de velódromo e de estrada. A gente competiu com o tandem masculino, então foi categoria mista. Então, para mim, que participou a primeira vez dos Jogos Parapan-Americanos foi muito importante. Ficamos em nono lugar na Copa do Mundo. E ficamos entre as top 15 agora nas Paralimpíadas. Então, para mim, foi gratificante. Bom, prazer em te conhecer e conversar com você agora. Eu vou conversar um pouquinho com a Mari, que eu quero saber como é que funciona, Mari, esse lance... Eu vou passar aqui, com licença. Como é que é esse lance de ciclismo paralímpico? Eu nunca tinha visto, não acompanhei isso nas Paralimpíadas. Como é que funciona? Bom, o paraciclismo existe em várias categorias. Existem para quem tem alguns problemas com membros, conforme a Marcinha falou. E o visual. E também tem as pessoas que têm o problema do motor, que usariam o triciclo. No nosso caso, eu sou a piloto. Eu vou na frente, conduzindo a bicicleta para ela. E a nossa pedalada é junta, é conjunto. A bicicleta tem dois pedais. Tem dois pedais. É uma sincronia bem grande. Então, nós duas fazemos a força. Então, você e ela são uma equipe? Isso, somos uma equipe. E aí, todas as conquistas dela, você vai junto. Isso. E aí, como é que você sente? Qual é a tua sensação de fazer parte disso? De seus olhos? Porque você acaba sendo os olhos da Marcinha, né? Sim. Bom, é muito gratificante, né? Porque... Só de estar ali, sabendo a realização dela, através do que eu posso colaborar, através do que eu posso fazer, né? Da dependência, da responsabilidade que eu tenho, já é parte, assim, é bem gratificante, né? Então, acho que a realização não fica só com ela, né? Muito bom. Muito obrigada. É o que eu quero ver. A Elaine Bezerra é psicóloga do IDVC e foi a idealizadora desse projeto. Elaine, como é que isso veio à tua mente? Por que esse projeto? Eu vi em outros municípios, né? Não aqui na nossa região, que já tinham esse projeto. E eu achei muito interessante, porque ele trabalha tanto a parte motora, como a parte lúdica deles. Então, a parte de lateralidade, a parte psicomotora. Então, nós, em reunião junto com o nosso presidente, nós resolvemos que seria um bom projeto é colocar em prática na nossa região. Além do que, é a sensação de liberdade que proporciona para eles o andar de bicicleta, né? Eles sempre são conduzidos e com a bicicleta eles conduzem, eles que limitam os espaços deles. O Alan é aluno do IDVC, mora em Urupês, também interior de São Paulo. Alan, como é que é participar desse projeto? Olha, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui hoje. Pois, para mim, vir aqui para o evento foi, sim, uma permissão que eu consegui. E eu fico muito grato por ter conseguido vir. E é gratificante para mim participar de um evento como esse, de um projeto tão lindo, do qual é a nossa instituição, que faz de tudo por nós, para nos atender em tudo, na parte de carinho, tudo que nunca nos faltou. É gratificante para mim. E o pedalar, novidade na tua vida? Novidade, porque eu já havia conhecido bicicleta, tudo, sabe? Mas não como essa, e não a oportunidade de aprender, de aprender como eu aprendi no IDVC, estou aprendendo, né? Você conduzia a bicicleta? Isso. Isso é diferente? É diferente, porque eu nunca tinha, assim, sequer... Eu já tinha ouvido falar dessas bicicletas, né? Mas nunca pessoalmente ter montado em uma e treinado nela da forma que treinei. E você gostou da experiência? Gostei, estou adorando, e para mim é um orgulho muito grande estar aqui hoje, para poder falar, eu pude participar de um evento tão grandioso como esse, que a nossa instituição faz, para que a gente tenha a nossa independência, a nossa autonomia, que as pessoas falam assim, mas deficiente, né? Andar de bicicleta, para tudo na vida se tem um jeito. Só para a morte que não há. Não pode acomodar, né? Não pode acomodar. Porque se você ficar falando assim, é difícil, é difícil, que é fácil, não é. Mas se você deixar aquilo te abater que é difícil, você não consegue. E eu só tenho a agradecer ao IDVC e a todos os meus amigos. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Marcelo Fernandes é o presidente do IDVC e vai mostrar para a gente agora como é que são essas bicicletas que os alunos lá do IDVC e que os deficientes podem usar. Marcelo, bacana esse projeto. A gente nunca imaginou uma pessoa com deficiência visual pedalando, né? E é isso que vocês querem proporcionar. É isso mesmo. Um dos objetivos do Instituto é proporcionar ao deficiente visual que ele tenha uma vida normal. E andar de bicicleta faz parte dessa vida normal. Então nós lançamos esse projeto de Pedale IDVC, é o nome. E que, para que os alunos possam ter esse contato com a bicicleta, muitos deles nunca tinham subido numa bicicleta. E a gente, através desse projeto, vai poder proporcionar mais um esporte para que eles possam praticar. Apresenta para a gente as bicicletas, Marcelo. Essa aqui, olha, ela tem dois guidons. Que vai o instrutor vai na frente e o deficiente visual vai atrás. Essas outras duas, elas são o triciclo, que ela é dirigida pelo próprio deficiente visual, que tem o, através do instrutor, ele vai fazendo os sons com chocalhos e apito, para que ele possa saber a direção a tomar. Então, nesse caso aqui, mesmo no triciclo, que ele vai sozinho, pilotando, vamos dizer assim, pedalando, ele vai ter alguém que o ajude, que o direcione. Isso mesmo, é. Tem o instrutor, a professora vai direcionando para que ele possa fazer o trajeto. E dá uma sensação de liberdade, não é isso? Justamente. Esse é o objetivo. Para que eles sintam o prazer nesse esporte. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte Companhia. O lugar certo para pessoas criativas e de bom gosto. Peças em gesso e resina, molduras de vários formatos e estilos, tecidos com lindas estampas, papéis para decupagem, tintas, acrilex, cor fix, glitter e true color, pincéis condor, keramix, tigre e castelo, lindos modelos de estêncil Opa. E mais uma infinidade de materiais para deixar suas criações ainda mais bonitas. Arte Companhia. Tudo para o seu artesanato.